Fala, meus amores! No vídeo de hoje viemos falar sobre o quê? Ethereum. Muitas criptomoedas têm sido faladas por aí. E a pergunta que todo mundo se faz, será que a Ethereum vai se valorizar mais que o Bitcoin? Será que vale a pena investir em Ethereum? Todo mundo se pergunta e a gente veio aqui esclarecer pra você nesse vídeo. Mas, Catochi, você que manda aqui, antes da gente falar disso no vídeo, é o seguinte, nós estamos sorteando um livro. Que é meu. Aquele livro. Nem eu tenho porque eu prestei pra minha vizinha, mas tá bom. Mas pra ele estudar tá bom. O que a pessoa tem que comentar aqui embaixo pra gente ficar de olho e escolher a pessoa? Hashtag eu quero. Hashtag eu quero e quem decide é o Catochi. Portanto, qualquer problema, qualquer discussão sobre isso, o menino Catochi vai deixar o WhatsApp dele aí pra vocês reclamarem. E se você aí não sabe que Ethereum não tem problema, nós vamos explicar. Ethereum é uma rede de código aberto que usa o blockchain, que é a mesma tecnologia aí do Bitcoin. E que é capaz de executar contratos inteligentes. Porém, Catochi, as pessoas às vezes falam, mas qual que é a diferença? É igual o Bitcoin e o Ethereum? Não. Eles têm aí, elas têm características diferentes. Bitcoin. Moeda digital que você pode fazer transações e não precisa de um intermediador. Né, Catochi? Eu posso fazer pra você. De repente transferir Bitcoin, o Catochi também transferir pra mim. Então, não precisa de um intermediador. Enquanto que a Ethereum expandiu as capacidades aí do Bitcoin, de modo a criar, presta atenção, uma rede, olha só, que permite a execução de códigos de programação de forma de aplicações descentralizadas. Certo, menino de ouro? É certo. O que é o complexo, mas tá certo. Complexo, porém, a gente faz tendência. Se você tiver dúvidas, tem que pesquisar. Mas a gente traz aqui um resumão mastigado, mas tem que pesquisar. Todas as aplicações, os códigos executados e transações, elas são feitas dentro da plataforma... Como é que você falou o que é o nome, Catochi? Ethereum. Ethereum. Tá chique, hein, Catochi? É Ethereum. Tem a moeda Ether, mas tem outros tantos tokens... tokens, perdão, por aí. Ou o que a gente anotou, coloca aí na tela, por favor, Catochi. Hoje, o Ethereum custa R$11.313,81 no nosso real brasileiro e em dólar R$2.154,90. Mas assim como o Bitcoin, você não precisa comprar inteiro. Tá, gente? Volta pra mim. Você pode comprar Ethereum a partir de R$50,00. Então você não precisa comprar tudo. Porque quando vem aquele valor grande, Catochi, a pessoa se assusta. Fala, não, eu não tenho esse dinheiro. Mas você pode comprar frações assim como no Bitcoin. Agora tem um detalhe, Catochi, que é importante saber de escassez. O Bitcoin só pode ter até 21 milhões aí de moedas negociadas no mercado. Já a moeda Ether, atualmente, existem 116 milhões de tokens da criptomoeda. Então, isso muda. Porque tem mais criptomoedas sendo negociadas mais Ethereum aí. Ela tá em segundo lugar no ranking, o market cap de 251 bilhões de dólares. Você entendeu, menino de ouro? Nossa, é muito dólar. É muito bilhão. É muito bilhão. Catochi, nossa senhora. Jesus Cristo. Se você aí, meu amor, gosta desse tipo de conteúdo de cripto, né? Gosta que a gente traga, dá um like aí no vídeo, porque é pra gente saber que você gosta desse conteúdo. Correto, menino de ouro? Porque é de graça também. Dá um likezinho. Pô, vocês gostam da gente, vocês são bacanas e a gente sabe que vocês vão dar um like pra fortalecer o canal. Agora, do começo do ano até a data de hoje, a valorização da cripto foi de 210%. E lógico, os investidores olham aí com bons olhos, né? Porque, pô, 210% de valorização é uma ótima valorização. E se for comparar nos últimos 12 meses, só pra você saber, tá, Catochi? Teve uma valorização de quase 570%. Eu falei isso mesmo, 570%. Mas será, será, a pergunta é, que a moeda pode crescer? A gente trouxe uma notícia aí pra vocês. Coloca na tela o print dessa notícia, menininho de ouro. Olha lá, a atualização do Ethereum já tem dia para acontecer e moeda sobe mais que o Bitcoin. O famoso London Fork, a atualização do Ethereum, já tem data pra ser lançada no mercado. Por meio de sua conta no GitHub, rede social de programadores, o cofundador do Ether, Tim Bacon, propôs que a atualização seja feita no dia 4 de agosto deste ano. Tem outro detalhe que a gente trouxe aqui, pessoal, a gente vai falar com paciência pra vocês, da nova versão 2.0. O que é isso, né? Então a gente vai explicar um pouquinho pra vocês. Na sua versão 2.0, o Ethereum vai substituir o modelo tradicional de mineração de prova de trabalho pelo consenso de prova de participação. Ao invés dos participantes da rede dedicarem poder computacional pra validar as transações, eles passarão a emprestar suas criptomoedas para a blockchain em troca de recompensas prática, conhecida como staking. Além dessas recompensas, o que é positivo nessa versão Ethereum 2.0? A questão da escalabilidade da rede e mais um detalhe é o baixo custo aí de energia que é importante. A gente sabe, Católico, que a China tava dando uma bloqueada lá na mineração porque falou que tava gastando muita energia. Então isso é muito positivo e bem visto pelos investidores. E nada mais, nada menos, quem se pronunciou sobre isso? O Deep Morgan, um banco grande, considerado, mas ele falou isso. Não quer dizer que a gente saiba. Agora, o que ele falou? O que ele acha que a Ethereum é assim? Fala, Católico. Ethereum. 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 O Católico é inteligente, ele põe no tradutor, vai superar o Bitcoin. Nós trouxemos, coloca aí o print da notícia. Deep Morgan cita três razões pelas quais o Ethereum vai superar o Bitcoin. Mas antes de falar as três notícias, por que será que o Deep Morgan falou isso? Faz o seguinte, aperta o sininho, se inscreve no canal e estuda. Não tem outro jeito, tem que estudar. Vem no canal e já recebe as notificações. Vamos falar as três razões que o Deep Morgan falou isso. Primeira razão é o que o Deep Morgan acha que a moeda éter aí vai superar a demanda do Bitcoin. Essa é a primeira razão. Segundo o Deep Morgan, é mais durável essa moeda do que o Bitcoin. Vamos ver o que vai acontecer. Outra razão é que eles acham que a liquidez é mais resiliente. A segunda é o seguinte, eu até anotei aqui, é sobre a menor dependência do éter ao mercado de derivativos. Por que? Já que a taxa de negociação à vista do éter é mais alta que a do Bitcoin. O que significa o que? Que posições compradas de éter têm menos probabilidade de serem mantidas à vista do que em contratos futuros. Agora, Carol, o que você acha? O que eu acho é que sim, a moeda pode se valorizar mais, é uma plataforma sim que está inovando, tem as suas vantagens, mas vai ultrapassar o Bitcoin? Não sei. Eu não tenho uma bola de cristal, eu estou posicionado a longo prazo nas duas, em Ethereum, Ethereum e também no Bitcoin. Agora é importante avaliar a moeda éter, é assim que fala, Catochinha, que quem manda aqui é você. Éter, coloque-se esse print, por favor, na tela. Olha lá, olhando o seu último topo histórico, em 12 de maio, desde o ano aí, a criptomoeda já caiu 47%. E só para ela recuperar seu último topo histórico, ela precisa subir cerca de 105%. Ou seja, isso dá uma ótima margem de segurança para quem acredita no potencial do ativo e pretende entrar nele. Volta para mim. Caiu o ativo Bitcoin, caiu o éter, está na hora de olhar e ir para comprar. Você não vai comprar na alta, né, Catochinha? Vai lá comprar tudo na alta. Estou esperando. O pessoal faz o movimento contrário. Pô, pessoal, varia, diversifica a carteira, você fica tranquilo, não precisa pôr tudo em criptomoeda. Não vai lá, eu vou investir tudo porque eu vou ganhar dinheiro. Não, mas você tem que ver na baixa. Pô, os investidores estão olhando na baixa, certo? Aí você vai me perguntar, é normal que você me pergunte isso. Carol, eu tenho medo. Carol, eu tenho medo do risco. Carol, e eu vou te falar onde eu invisto. Eu invisto pela Bitpreço. Por quê, pessoal? Eu compro lá, lá é uma espécie de trivago. Fica passando ali um booking de compra e venda com todas as corretoras, com os melhores preços ali. E, comprando pela Bitpreço, você não paga taxa. E isso faz uma belíssima diferença. Taxa zero pra comprar Bitcoin, pra comprar Ethereum, enfim. Tá bom? Fácil de cadastrar. Deixa o link na descrição do vídeo. Primeiro link. Carol, eu quero começar em Bitcoin e Ethereum. O que eu tenho que fazer? Abrir uma conta numa corretora de criptomoeda. Gratuitamente, você abre do celular digitalmente. Agora começa devagar. Vai sentindo. Taxa zero. E vai com tranquilidade. Agora, a pergunta que não quer calar. Será? E eu quero a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você acredita que a moeda, que a Ether, pode subir 105% aí nos próximos meses? O que você acha, menino de ouro? Será ou não? Será? Será? Não sei. Não sei, a gente quer saber a sua opinião também. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Espero que tenha ficado claro. Né, menino de ouro? A gente aqui tá pra servir você. Se tiver dúvidas, comenta aqui embaixo. E comenta comigo. Você investe em Ether, Ethereum ou Bitcoin? Que criptomoedas você, às vezes, quer saber mais aqui no canal? A gente traz. A gente traz tudo pra vocês. Quem manda aqui são vocês. Um beijo de luz. Voa, Brasil! Eu sempre falo isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.